A CIDADE NO BRASIL Streamer viraliza ao descobrir DEFORMAÇÃO causada por HEADSET Música 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 Marca na cabeça apareceu após ele raspar o cabelo para doar a caridade Um streamer conhecido como Kurtoss Viralizou nas redes sociais Ao fazer uma live na Twitch raspando o cabelo E acabar descobrindo uma marca Pelo uso de headphones O vídeo assustou internautas E serviu como alerta Para possíveis consequências Da utilização exagerada Dos acessórios de aparelhos Eletrônicos A ideia da live era cumprir a promessa De raspar o cabelo Após os fãs conseguirem arrecadar Mil dólares Aproximadamente Cinco mil reais Que seriam destinados A instituição de caridade Voltada para pacientes com câncer O que Kurtoss não esperava Era que Ao passar a máquina Ele descobrisse uma deformação Bem na região onde ficam os headphones Caleios Olhar Vou levar